Olá, meu nome é Aldo Luiz e este é o canal Música Boa com Aldo Luiz. Aqui você encontra, para violão, o melhor do repertório da música boa brasileira. Aprenda a tocar com nossas videoaulas. Os acordes são tocados de acordo com a gravação original das músicas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações. Acompanhe também minha página no Instagram e no Facebook. Um abraço a todos! Tchau, tchau!